Capricho é uma palavra que tem um sentido duplo em português. Em algumas regiões do Brasil, uma pessoa caprichosa, às vezes, é aquela cheia de vontade, cheia de milindre. Em outras regiões, capricho significa fazer do teu melhor modo naquela condição. E capricho não é uma coisa que você nasce sabendo. Capricho é uma formação. Capricho é algo que você educa alguém e se auto-educa. Eu, Cortella, viajo agora, voltei. Eu estou aqui agora, amanhã eu saio de madrugada para o Rio de Janeiro, depois eu vou para São Paulo, onde eu moro, aí eu volto. Quase todos os dias, agora retomei, durante a pandemia não, eu durmo no hotel. Sozinho, que é o que o Cláudio, com o que eu sou...